Fala, galera! Pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Mal na lagoa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, galera. Galera, hoje o japonês vai vir buscar o meu carro pra fazer a vistoria e eu vou fazer uma brincadeira com ele. Lá você tá brincando de slime. Tô vendo. Você adora slime, né? Bichinho. É? É um bichinho que você fez aqui? É um canguruzinho. Ah, que lindo. Pior que parece mesmo. Bom, galera, vamos lá. Eu vou fazer a brincadeira com a baixa vestida ali, ó. É uma das partes da brincadeira que eu vou fazer com o japonês. Por causa do vírus aí, de tudo que tá acontecendo, né? A gente não sabe de onde tá vindo as pessoas, mas eu tenho certeza que o japonês que tá vindo aqui, a gente já conhece ele há quatro anos, né? Quatro anos que a gente conhece ele e de seis em seis meses a gente tá indo lá na loja, né? Levar o carro pra fazer a vistoria, pra ver como é que o carro tá. Que foi uma coisa que a loja deu pra gente essa garantia do carro, tá bom? Então, a gente já tem um... como que eu posso dizer? Uma certa intimidade pra mim tá fazendo essa brincadeira com ele, tá bom? Eu vou vestir uma roupa dessas aí que o enfermeiro tá se colocando, né? Pra ficar aparamentado, não sei nem se é assim que fala. E vamos ver a reação do japonês, vamos ver se a gente consegue pegar a reação dele. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Segura aí, por favor. Galera, ó, vou colocar aqui. Mamãe, eu tô aqui, ó. Tá conseguindo respirar? Será que o japonês vai dar bastante risada? Acho que vai sair correndo. Ele vai sair correndo? Eu acho que vai. Aqui não vai, não. Aqui não vai, não, pai. Será? Ai, que susto. É a sua cara. Agora eu vou colocar a máscara. Pera aí, Elay. Pera aí. Dá a máscara aqui, pai. De novo? Já aqui. Mamãe, ela tá aqui comigo, pai. Mamãe, ela tá aqui comigo. Mamãe colocou agora, hein? Agora vamos lá receber um japonês. ver se daqui a pouco ele chega aí, ó. Tô, mamãe. Presta aí, filho. Tem que colocar a touca, né? Ele já tá, ele já tá aqui, mãe. Já tá chegando. Mamãe, eu já... Mamãe, eu vou colocar o dele. Mamãe, eu vou colocar o meu filho. Tá assustado Vem mamãe Vamos reconhecer o mamãe Nossa, tô ficando falta de ar aqui A carinha dele A carinha dele Bom galera, o japonês tá chegando aí E a gente vai pegar a reação dele Provavelmente ele vai tá de máscara, né? Pelo que eu conheço ele Ele vai dar muita risada Porque ele é bem engraçado Esses dias ele ligou pra mim e falou Eu tive filho, né? Porque quando a gente conheceu ele, ele era novinho Aí eu falava pra ele Ah, você tem que casar, tem que ter filho Aí ele falou que ele casou E que ele tem uma filhinha Tem uma menina E aí ele ligou pra falar E é isso galera Vamos esperar ele chegar aí E vamos ver essa trollagem como é que vai ser Vai Vai Tchau 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 Galera, não sei se vocês estão me escutando Mas bora lá Bora lá Tchau 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 Eu estou enojando! Eu estou enojando! Acho que você está enojando! Onde está a pandemia? Tudo bem! Ele está enojando! Eu estou enojando! Bom galera, pera aí, deixa eu tirar a máscara daqui. O japonês foi embora, ele levou o meu carro, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando porque que ele iria levar o meu carro, mas vou estar explicando aqui de novo, porque tem bastante gente nova chegando no canal, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando, pessoal que já tá aqui comigo, um grande beijo pra vocês, muito obrigado pela audiência aqui no meu canal, pela companhia, né, e é isso galera, ele deixou um carro comigo, né, só que antes deixa eu explicar pra vocês, tô atropelando as coisas, ele levou o meu carro pra fazer o Chaken, Chaken pra quem não sabe, é como se fosse o IPVA no Brasil, né, e aí eu falei pra ele que o botão do ar-condicionado não tava muito bom, porque, é, não sei se as crianças mexeram e tirou o botão do lugar, ele falou que ele vai arrumar, né, porque é uma loja, né, a loja que eu comprei o carro, ele falou que ele vai arrumar o botão, falou que vai trocar o óleo, aí eles olham o freio, olham tudo, porque, né, vai passar por uma vistoria o carro. E ele deixou um carro bem legal comigo, que era um carro que eu já tinha antes, e eu vou mostrar pra vocês agora, o meu ex. Tava chovendo, então nem deu pra mim mostrar muito aqui a nossa conversa e tal, mas o carro é esse daqui, pessoal, ó, ele é meio vinho, é uma cor bem bonita, o carro que tem esse símbolo aqui é porque ele é eco, tá, olha só que bonito essa cor, eu tinha um parecido com esse daqui, mas ele era vermelho e ele era uma geração antes dessa, né, esse daqui é um pouco mais novo, ele tem essa quebradinha aqui, assim, ó, esse detalhe aqui, ó, do farol meio saltado pra fora, não sei se vocês vão conseguir ver, é bem bonito, tá, como eu falei, o nome dele é Mira Ace, eu tinha um vermelho desse, né, eu concorrei, eu tinha um vermelho desse, e é igualzinho, né, só que o meu tinha um negócio aqui atrás de levantar aqui, ó, igual os carros normais tem pra aumentar o banco, e é isso, bonitinho, né, os carros não... tá vindo mais estepe, tá, pessoal, não tem mais estepe nos carros, ó, o meu anterior a esse também não tinha, o meu carro azul também não tem estepe, tá, vou ver se eu consigo mostrar dentro pra vocês aqui, porque tem bastante gente que não conhece, né, o meu anterior carro era parecido com esse daqui, ó, pra quem é mais antigo no canal, acho que lembra, tá, também tinha televisãozinha, tinha nave, né, GPS e tal, pessoal, eles não trazem carro velho não, tá, é carro novo, ó, e no Brasil nem emprestava carro, né, quando vai fazer a documentação, assim, você que tem que ir e tal, aqui eles emprestam o carro pra você, ó, te dá o carro com seguro, com garantia, veio buscar na porta de casa, esse serviço aí eu não conhecia não, de vir buscar na porta de casa. Galera, vou mostrar a roupa aqui pra vocês, ó, isso daqui, na verdade, é uma capa de chuva, tá, que ela vem aqui dentro, aqui, acho que eu comprei o ano passado pra você, né, papai? Não, retrasado. O ano retrasado pro papai, só que ele não gostou muito por ser macacão, e eu achei bem legal, né, ó, parece que eu vi uma enfermeira no Brasil, naquele Conexão Repórter, ela tava usando, parecendo um negócio desse aqui, ó, e é bem legal porque ele é enfermeável, né, ó, comenta aí se vocês querem ver mais vídeos de repente eu indo na farmácia, no mercado com essa roupa aqui, pra ver a reação das pessoas, a reação do japonês foi muito hilário, ele deu muita risada, tem certeza que eu alegrei bastante o dia dele. E essa daqui é a máscara de mergulho, tá, pra você mergulhar com a cabeça debaixo da água, acho que eu já fiz vídeo no canal e indo num rio bem legal com isso aqui, eu consegui colocar a cabeça debaixo da água, foi muito emocionante pra mim que tenho... que eu tenho um trauma, né, de água, assim, por a cabeça debaixo da água, então se você tiver também assim como eu, ó, te recomendo comprar snoker, que chama isso aqui, né, papai? É um snoker, tá? E é isso, pessoal, comenta aí o que mais que eu posso fazer com esse daqui, né, pra ver a reação das pessoas, como que as pessoas vão reagir ao me ver com essa roupa aí. E é nóis, família, tamo junto, um beijo, deixa o like, se inscreve. Bom? Fala bom, pessoal, bom. Fala bom. Bom, 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 bom Tchau, tchau!